Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agro Negócio e você vai ver no programa de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar sobre mercado do boi gordo, vamos falar sobre a garantia da Rússia que vai entregar fertilizante ao Brasil. Vamos comentar também sobre custo de produção na atividade pecuária de corte e vamos falar sobre a relação de troca entre fertilizantes com outros produtos utilizados na agricultura. E vamos falar sobre o custo de produção na pecuária de corte. O programa Agro Negócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo. Os meses de setembro e outubro tiveram um recuo significativo nos preços desses bovinos e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, informou que o indicador do boi gordo, CPEA, na B3, na Bolsa, lá no mercado paulista, a Vista, voltou a subir agora no mês de novembro, com fechamento de R$ 317,15, um avanço de 18,6% no acumulado parcial do mês. Pesquisadores do CPEA indicam que, apesar de continuar suspenso, pelo menos por enquanto, e parece que já começou a voltar, os envios de carne para a China, os valores da rouba têm sido impulsionados pela redução na oferta de boi pronto para o abate. Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, mostram que a menor disponibilidade de animais ao longo deste ano justifica a queda de abate no país. Além disso, com o retorno das chuvas, pecuaristas que detêm animais vão ser favorecidos pela melhora dos pastos. E agora eu vou comentar sobre fertilizantes. A garantia da Rússia já está valendo. Segundo uma análise da Diretoria de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, através do seu diretor, o Sérgio Dezem, no médio prazo, a garantia de entrega de fertilizantes, assegurada tanto pelo governo como pelas empresas russas, traz segurança para a manutenção da boa produtividade nas próximas safras brasileiras. Somente a Rússia representa cerca de 20% do total de fertilizantes importados pelo Brasil. Recentemente, o governo russo anunciou algumas restrições às exportações dos produtos, principalmente nitrogenados, por meio de cotas de exportação pelo período de seis meses, a partir de 1º de dezembro, com o objetivo de evitar escassez no mercado interno. Conforme o último boletim logístico, que foi divulgado agora pela Conab, entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil importou 29 milhões de toneladas da categoria de insumos, entre adubos e fertilizantes. Esse volume representa um acréscimo de cerca de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi registrada uma compra de 24,6 milhões de toneladas. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. Luiz Antônio, ele é diretor da Nutroeste, e nós vamos falar sobre um tema muito importante. Tem muito pouco pecuarista que tem conhecimento, por exemplo, de quanto custa a manutenção de uma vaca de cria por ano, ou quanto custa manter um bezerro na propriedade por ano. E é justamente o que nós vamos conversar agora. Luiz Antônio Monteiro, muito obrigado pela sua presença aqui, muito bom dia, está tudo bem? Eu que agradeço estar aqui com você, Toninho, é um prazer. Monteiro, é muito comum hoje a gente perguntar para um pecuarista, quanto custa a sua rouba produzida? A maioria, às vezes, não sabe. A maioria, não. É, uma boa parte, quase todo mundo. Aí você pergunta, quanto é que custa um bezerro, manter um bezerro no pasto, aí na sua fazenda? Quanto custa manter uma vaca? Eu comprei uma vaca, levei ela para a minha fazenda e coloquei ela ali. Quanto custa uma vaca? Você tem que segmentar os custos, Toninho. Por exemplo, um pasto de uma vaca, custa hoje cerca de 50 reais por mês. A mão de obra, se for uma fazenda maior, é alguma coisa em torno de 5 reais por mês, por cabeça. Se for uma fazenda média, é em torno de 7 reais por cabeça, por mês. Depois tem o custo de vacinas e medicamentos, que gira em torno de 2,50 reais por mês. E o custo de oportunidade do dinheiro. O custo de oportunidade do dinheiro é, eu computo isso em 0,5% sobre o valor de uma vaca por mês. 0,5% é mais ou menos um juro de poupança. E, muitas vezes, o jeito não concorda com esse valor, acha que é mais. É, é como se... Quando você soma tudo isso, você chega naquele valor que eu chamo de custo fixo. Entendi. Quer dizer, todos aqueles valores que aparecem, 50 reais do pasto e vacina, e o custo da vaca, o 0,5% da vaca, tal, 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 vai dar aquele valor de 900 e poucos reais. Seria o custo fixo. Exatamente. Esse é o custo fixo de uma vaca para ela ficar o ano inteiro na sua fazenda. Quer dizer, então, o que eu já tenho que ter na cabeça? Se eu comprar uma vaca, levar para a minha fazenda, essa vaca não vai ficar por menos de 900 reais. Não, ou você pode raciocinar de outra maneira. Ela custa meio bezerro. Entendi. É outra maneira de raciocinar. Normalmente, o pecuarista raciocina nesses termos. É, 10 vacas já dão um resultado razoável. Então, se uma vaca deixar de parir um determinado ano, ela come meio bezerro. Esse é o raciocínio. Quer dizer, queira ou não, uma vaca tem que parir aí, se der muita zebra, um bezerro a cada 13 meses, se der problema. É, se você tiver hoje uma taxa de desmame, não de nascimento, de desmame de cerca de 85%, você tem um lucro excepcional. Tá, mas aí vamos supor o seguinte. Essa vaca, agora vamos sair da vaca, vamos para o bezerro. Eu comprei uma bezerrada de 10 meses. Bezerrada branquinha, bonitinha e tal. E aí botei lá na minha fazenda. Aí eu vou comprar um sal, eu vou dar sal para eles. Sal que basicamente é muito comum no mercado, o tal 65 de fósforo, né? Isso. Que é muito comum o pecuarista comprar, eu quero tanto de fósforo, eu quero com tanto de fósforo, né? Quando você dá um produto desse, um sal com 65 gramas de fósforo e um pasto de qualidade razoável, o normal é você fazer num bezerro desse, cerca de meio quilo por dia. De sal mineral. Meio quilo por dia, é. Mas aqui, aqui está mais relacionado à vaca e não ao bezerro. Sim. Então, se a vaca consumir um sal desse com 65 gramas de fósforo, normalmente nós vamos ter uma taxa de desmame de cerca de 60%. Então, se eu tiver 100 vacas... Você vai desmamar 60 bezerros. Desmamar 60 bezerros. Vou nascer mais ou menos 65, mais ou menos 5 vão morrer e 60 você vai desmamar. Bom, se você desmamar 60 bezerros em cada 100 vacas, você tem que lembrar que ainda tem, para cada 100 vacas, eu preciso de 4 touros. Esses 4 touros também geram despesa. Muito bem, se eu obtiver cerca de 60% de desmame, com aqueles custos que eu mostrei, o seu bezerro vai custar em torno de 1.800 reais. É o custo médio desse bezerro. Então, isso vai te dar uma média de lucro relativamente baixa. Porque 60 vacas desmamando significa que 40 não desmamaram naquele ano. Essas 40 comem, cada uma come meio bezerro. Tá. E se eu mudar o meu sal ao invés de 65, ele é um sal mais forte, um sal 80? É, quando você passa de um sal de 65 gramas de fósforo, para um de 80, não é só o aumento do fósforo, é também um aumento de consumo. Um 80 consome mais do que um 65. Então, com isso, você reforça a nutrição da vaca e, normalmente, você tem um acréscimo de fertilidade no rebanho. Aí, nós temos tido o resultado em torno de 75% de desmame. Quer dizer, então, em 100 vacas eu vou desmamar 75 bezerros. 75 bezerros. Eu já estou ganhando da outra que desmama só 60. Exatamente. Quer dizer, já é um delta X. É um avanço muito grande. Um avanço muito grande. E, com isso, você baixa o custo do seu bezerro. Entendi. Entendeu? Você vai baixar o custo do bezerro. E, melhor do que isso, é você fazer um protocolo nutricional dessa vaca. E, se eu fizesse protocolo nutricional, eu vou desmamar mais bezerros ainda, porque eu vou ter uma vaca muito melhor. Exatamente. Então, o que é um protocolo nutricional? Você vai segmentar os produtos durante o ano. Então, você vai usar um sal mineralizado durante um período entre maio e... Entre abril e junho. Depois, um sal para seca, com sal poréia. E, na estação de monta, você vai dar um... Já é um sal proteinado para essa vaca. Entendi. Eu vou deixar uma vaca muito bem nutrida. Então, você vai dar pão de ló para essa vaca, para que ela possa alimentar o bezerro que ela está ao pé e pegar uma nova cria. Bom, vamos fazer um resumo disso aí tudo. Quando a gente tem, por exemplo, um bezerro cuja vaca foi com 65, outro um sal 80 e um protocolo nutricional. O resultado é simplesmente fantástico. É, infinitamente superior. Aí, eu tenho um sal 65, o meu bezerro vai custar 2.100 reais. É, então, à medida que você aumenta o número de bezerro nascido, mesmo que você aumenta o custo da nutrição, o custo do seu bezerro cai. Porque aumentou o número de bezerro. E não é só aumentar o número de bezerro. Normalmente, esse bezerro aqui é mais pesado do que os outros. É, tem esse detalhe aí que é muito importante. Quer dizer, são contas que, de maneira geral, a maioria não faz. É, tem que fazer contas, não tem outro jeito. É tudo matemático. Tudo na vida tem que ser medido. Monteiro, esse daí é um tema que a gente não esgota nunca. Mas, infelizmente, televisão você sabe, né? Parece que nós não falamos quase nada, mas falamos muita coisa. Monteiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. E as portas sempre estarão abertas aí para você, quando precisar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Toninho. E vamos continuar tocando esse assunto, que ele é muito importante. Uma hora dá certo. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre exportação de frutas pelo Brasil. E vamos falar também sobre a relação de troca entre fertilizantes e produtos utilizados na agricultura. E vamos falar de um tema altamente interessante. Vou trazer um amigo meu aqui, que vai ser o futuro presidente do Sindicato Rural de Itapuranga. É um minutinho só, nós voltamos já. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da camagre. Trabalhando a terra ou tratando gado. Produz melhor com a camagre ao seu lado. Camagre. As melhores marcas sempre ao seu lado. A força econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver. Sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem pro Senar Goiás. A maior escola da terra. Onde tem o trabalho do governo de Goiás, tem notícia boa pra você. Programa Mães de Goiás concede auxílio mensal de 250 reais para mães em vulnerabilidade. Governo lança programa que amplia a segurança alimentar a famílias vulneráveis. O governo vai distribuir absorventes para mulheres em vulnerabilidade e estudantes da rede pública. Governo cria bolsa-estudo de 100 reais para estudantes do ensino médio. Goiás abre 5 mil vagas para o programa Aprendiz do Futuro. Quem mora em Goiás vê o governo trabalhando e os resultados aparecendo. Governo do Estado. É por você que a gente faz. LUMARGIC LUMARGIC Show de Black Friday Zema. A Black Friday mais completa com tudo que você queria. É show. Até pro seu bolso. Tela Smart 50 polegadas 4K. Só 12 vezes de 216,50 sem juros. Ou que tal uma tela 39 polegadas HD? Somente 12 vezes de 108 reais sem juros. Caixa amplificada Power Bass. Por apenas 12 vezes de 141,50 sem juros. Leve o Micro Ondas Panasonic. Por apenas 559 reais à vista. Compre também pelo site Pra Você, Por Você, Zema. Música 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 Olha aqui! Estamos te esperando pra ficar juntinhos. Isso é maravilhoso! Todo domingo, 3 da tarde tem Eliana. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás. A maior escola da Terra. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre exportação de frutas pelo Brasil. Os números constam no boletim Proorte, que é o boletim da Conab. E apontam que o volume exportado de frutas na parcial do ano, até outubro, alcançou 943 mil toneladas. Quase 20% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Com valor auferido de mais de 925 milhões de dólares. Ou seja, quase 23% mais elevado. O destaque para os envios de mangas, melões, limões e limas, maçãs e bananas. A demanda externa aquecida e a interna restrita. O dólar em níveis elevados. A boa produtividade e qualidade das frutas brasileiras. São fatores que ajudam a explicar os vultuosos números da exportação desse segmento pelo Brasil. Nas bananas, as exportações em 2021 somaram 90 mil toneladas. Tendo como principais destinos a Argentina e Uruguai. Já no caso de maçã, as exportações acumulam um aumento de 58% em relação a 2020. Mamão, a soma é de 42 mil toneladas. Um aumento de 19%. Em relação ao ano passado. E também a melancia, exportação de quase 80 mil toneladas neste ano. E agora vamos comentar sobre a relação de troca entre fertilizantes com outros produtos utilizados na agricultura. O poder de compra dos agricultores brasileiros em relação à aquisição dos insumos está menos favorável. Pelo menos é o que aponta o índice de poder de compra de fertilizantes que foi desenvolvido pela empresa Mosaic. Em outubro, atingiu 1,5%. Apontado como uma piora na relação de troca entre adubos e produtos agrícolas. Em setembro, o indicador havia marcado 1,2%. Isso significa dizer que uma relação maior que 1 indica que os adubos estão menos acessíveis aos agricultores. E valores abaixo de 1 significam que os insumos estão mais acessíveis. O principal fator para alta em outubro continua sendo o próprio cenário de fertilizantes, que segue apresentando um balanço apertado de oferta e demanda global. Além de recentes incrementos de custos de produção por questões macroeconômicas, como gás natural e petróleo. Pelo menos é o que disse e apontou essa publicação da Mosaic Fertilizantes. O Brasil, um grande importador de fertilizantes, observa um aumento nos custos também em função do câmbio. Existem ainda preocupações com a oferta, mesmo que produtores de grãos brasileiros tenham, em sua maioria, já fechado negócios para a safra 21-22. Esse índice é divulgado mensalmente e retrata os preços dos fertilizantes em concordância com o mercado agrícola. Em agosto deste ano, o resultado desse índice ficou em 1,2%. O mesmo índice registrado no mês anterior. E agora eu vou conversar com Ronan Filho. O Ronan, ele é o presidente do Sindicato Rural de Itapuranga. Ele é pecuarista e é advogado também. E já vem aí nessa militância da pecuária, de sindicatos, já há algum tempo. E nós vamos falar sobre o mercado do agronegócio e vamos falar também sobre o trabalho que ele pretende fazer na presidência do Sindicato Rural de Itapuranga. Ronan Filho, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. E eu sei que não é fácil ser presidente de um sindicato rural. É uma responsabilidade muito grande, porque está nas suas mãos aí um grande número, um contingente de produtores, esperando todo mundo querendo uma solução para resolver seus problemas. É isso mesmo? Toninho, obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande participar aqui do seu programa, com essa sua audiência incrível. E que vem aí mostrando ao produtor rural o que realmente precisa ser a ele direcionado. A responsabilidade é muito grande, realmente. Nós temos lá, eu estava como vice-presidente. E agora, na última eleição, nós fomos eleitos, então, o presidente do Sindicato Rural de Itapuranga, no intuito de ajudar o produtor rural. E dentro desse projeto, são várias as nossas intenções. Para, por exemplo, com a campanha que nós já estamos, já lançamos, a campanha já está no ar, que é a de valorização do produtor rural. O produtor rural precisa de que as pessoas conheçam a sua real importância. E a gente tem ouvido muito a respeito da opinião pública dizer que o produtor rural está rico, ou que o produtor rural, o mercado está bombando, ouvir essa expressão de uma pessoa que não é muito ligada ao meio. Então, passa, às vezes, uma imagem de um falso apogeu. E nós precisamos deixar claro para essas pessoas as dificuldades que o produtor rural passa. Você acaba de noticiar aqui a questão do aumento dos custos de produção, de fertilizantes, inclusive a dificuldade de encontrar esses produtos. E aí nós passamos aí também nos outros setores dentro do agro, que é o do leite, o da carne. Nós estamos aí ainda com o embargo chinês, mas em razão da escassez da mercadoria, escassez do boi gordo, a crise vem se superando sem a abertura do mercado chinês. Então, isso mostra a importância do produtor rural manter o fornecimento. Abaixou o preço, nós mantivemos o produto, estamos aí fornecendo e agora, pela sua escassez, nós estamos retomando os preços. Então, precisa, essa campanha de valorização, nós estamos passando também sobre a questão da crise do leite. Ontem mesmo eu tive a informação de um grande produtor de leite, que no mês que vem ele vai ter um decréscimo no valor do seu leite. Então, e o custo aumentando. Então, precisa levar ao conhecimento a valorização do produtor. E nós, então, encaminhamos esse programa de valorização, que já está circulando na mídia, de valorização do agronegócio. É, é importante você que está nos acompanhando, às vezes você mora na cidade, não tem, assim, um conhecimento sobre o agro, mas a ideia que a maioria das pessoas tem, parafraseando aí a nossa, eu não diria concorrente, mas uma co-irmã, que agro é pop, agro é tech, agro é isso, agro é aquilo, realmente o agro, ele vem segurando as pontas da economia brasileira. Mas só para você ter uma ideia, você não tem a noção, a noção daquela carne que você está comprando lá no supermercado, o quanto tempo ela demora para chegar até ali. Aquele leite que está dentro da caixinha, o que passa um produtor para aquele leite chegar ali dentro. Um pé de alface. Só para você ter uma noção, na maioria das vezes, principalmente o pessoal de horticultura, que planta tomate, pepino, cenoura, às vezes eles preferem, na época da colheita, destruir tudo porque não tem preço. Olha o prejuízo que esse pessoal tem. E infelizmente, a maioria das pessoas da cidade não sabem disso, não sabem o que é a realidade do setor agropecuário. Produtor rural, de maneira geral, tinha que ter uma estátua na cidade de bronze, de metal, seja lá do que for, porque é talvez o maior segmento de segurança máxima do planeta. É o setor agropecuário brasileiro. Nós plantamos, mas não temos certeza se vai colher. Então, é um setor sofrido. É muito sofrido. Mas, infelizmente, a gente vem mais uma vez. Somos os primeiros a levar a pancada e os últimos a segurar e entregar o dinheiro para o país, dando, vamos dizer, segurança, pelo menos base alimentar para a população. É, Ronaldo? É impressionante. E dentro disso que você está dizendo, Toninho, lá no nosso município, nós temos lá um número maior de inscritos na agrodefesa do estado de Goiás, de produtores rurais. Itapuranga. É no município de Itapuranga. E lá existe uma feira do produtor rural que ela é modelo no Brasil. Como que se desenvolve essa feira? Essa feira realiza-se às quintas-feiras, das 17h às 18h30 horas. Então, você pode chegar, por exemplo, às 16h30 e tentar comprar alguma mercadoria, você não compra. Você só compra a partir do momento que ela, então, recebe um sino, um aviso, uma sirene, inicia-se às 17h. E as pessoas que ali fornecem são antes, são previamente visitadas para ver se enquadra como produtor rural mesmo. Se ele produz o seu produto, que irá vender lá. E aí, o que ocorre? Também é responsável pela limpeza dali do seu local. Então, é uma agricultura familiar, falando aqui da área restrita do município, mas que é, que leva, divisa ao pequeno produtor, uma vez que ele pode ali tirar aquele que fica ao meio ali, né, da cadeia. Então, ele vai direto ao consumidor final. Quer dizer, do produtor para o consumidor. Do produtor para o intermediário. Sem intermediários e muitas vezes com altíssima qualidade. É o tipo de exemplo que deveria ser seguido em nível nacional. Eu só tenho uma coisa para falar. Eu nasci no agro, vivo o agro, respiro o agro, luto pelo agro, mas é uma pena que a gente... Nós não queremos valorização, banda de música, não queremos nada disso, não. Nós só queremos, vamos dizer assim, ser valorizado no nosso trabalho. Nós queremos ser remunerados por aquilo que a gente faz, porque é um dos setores mais incertos em termos de produção, infelizmente. Mas eu tenho certeza absoluta que com o andar da carruagem a gente vai aprendendo, vai tocando a vida. Ronan Asi Filho. Ronan Filho, né? Não tem o Asi? Tenho o Asi. Tenho o Asi. Ronan Filho, eu desejo a você muito sucesso nessa nova empreitada. Você já deve saber mais ou menos como funciona um sindicato rural, que não é fácil. e tenho certeza absoluta que você está com a faca e o queijo na mão para fazer um belíssimo trabalho. Pelo menos capacidade, honestidade e ética, eu acho que você tem sobrando, né? E está seguindo o exemplo do pai, né? Isso mesmo. Meu pai foi presidente há 30 anos atrás e eu quero agradecer aqui o apoio dos companheiros. Nós temos vários projetos para essa gestão, inclusive passado o processo pandêmico, a retomada das feiras, das exposições, dos leilões. E nós estamos lá na contramão dos outros sindicatos. Hoje nós estamos um sindicato positivo e com renda. E eu quero, Toninho, finalizar, diferentemente dos agradecimentos, quero agradecer, mas quero deixar uma mensagem para ficar gravada aqui. Que se você se alimentou hoje, agradeça ao produtor rural. Tranquilamente. Tranquilamente. Ronan, muito obrigado, meu irmão. As portas estão abertas aqui. E quando precisar, é só avisar a gente que você será muito bem-vindo aqui, ok? Sucesso. Muito obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Não levante a sua voz. Melhore os seus argumentos. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia, Palmeiras e Flamengo, na final da Libertadores da América. Amanhã, a partir das três e meia da tarde, a grande decisão direto do Uruguai. A seguir, primeiro impacto, continuação. Tchau. 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 Tchau.